E agora o assunto é o mercado produtor de carne. Com a crise na JBS, produtores do Mato Grosso, maior estado produtor de carne do país, tem se reunido para reativar frigoríficos. A conversa ainda é inicial, mas tomaram mais força, mais corpo, após as delações dos irmãos Batista. E sobre esse assunto eu converso agora com o presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso, Luiz Freitas, que fala com a gente nesta manhã de quarta-feira. Vamos falar com o Luiz? Luiz, como está essa articulação das cooperativas de pecuária? Será que vai acontecer mesmo? Bom dia, Antônio. Na verdade, a gente está vivendo um momento bastante delicado, bastante polêmico, toda essa crise, toda essa preocupação por parte dos produtores, de certa forma, bastante procedente a essa preocupação. Então, sem dúvida nenhuma, uma ansiedade bastante grande por parte dos produtores de estar reabrindo algumas unidades frigoríficos no estado de Mato Grosso. Com certeza, existem já várias empresas, vários empresários já discutindo a possibilidade, mostrando já a vontade de estar reabrindo algumas unidades, como também tem alguma movimentação por parte dos produtores. É lógico que isso sempre foi o que a gente tem assistido no país durante anos. Dificilmente funciona quando fala de uma união, de fazer uma cooperativa. Normalmente, isso não tem tido muito sucesso no Brasil nos últimos anos. Mas, com certeza, algumas unidades estarão sendo abertas no Mato Grosso nos próximos dias ou nos próximos meses. E nós vamos perguntar agora sobre a relação entre pecuarista e frigoríficos. Apresentou uma forte baixa as cotações da rouba do Boigoto desde maio para cá. E como está essa relação entre frigorífico e pecuarista? Será que existe uma pressão baixista pelos frigoríficos, Luiz? A questão de prazo de pagamento tem uma particularidade de cada empresa. Então, existem hoje empresas que só compram a prazo, existem outras empresas que compram a vista, que continuam comprando a vista normalmente. Então, são muitas, apesar de que reduziu algumas, mas ainda existem várias empresas no estado de Mato Grosso. Então, tem uma comercialização de todo tipo. Algumas empresas com mais prazo, outras com menos prazo. Agora, é importante entender também que, vamos dizer o seguinte, essa questão do prazo é uma particularidade, uma renegociação, uma negociação entre o produtor e a indústria frigorífica no momento da comercialização. Luiz falou agora dos prazos, que os frigoríficos estão trabalhando com prazos mais longos, mas vamos saber agora dos preços. Diante desse cenário de crise, muitos frigoríficos estão aproveitando para jogar o preço da rouba do boi gordo lá embaixo. Luiz, explica pra gente como que tem funcionado os preços. É importante entender que o mercado hoje, o mercado interno hoje, está bastante inculido. O consumo está reduzido. Vamos dizer, haja visto aí a crise econômica que atravessa o país. Ou seja, nós estamos falando de 13, de 14 milhões de empregos. Não adianta a gente imaginar que o nosso setor não está sendo afetado também por essa crise econômica. Então, é importante entender isso, que apesar de todo esse cenário, de toda essa crise, de tudo que a gente tinha que atravessar, a gente está atravessando durante esse ano. Todo esse problema de isolação premiada, todo esse problema de carne fraca, todo o problema de forro rural, são tudo coisas que veio contra a cadeia produtiva, prejudicando o bom andamento da cadeia produtiva da pecuária brasileira, Mato Grossense brasileira. Então, com tudo isso, essa crise econômica que está atravessando o país, isso agrava muito mais. Então, há uma coincidência aí também na redução de preços e em função também do consumo bastante retraído no mercado interno. Ô Luiz, existem 22 frigoríficos desativados em Mato Grosso. Desses 22 frigoríficos, pelo menos uns 6 a 8 devem reabrir nos próximos meses. Já existe aí a possibilidade da Marfrig voltar a reabrir um frigorífico e também do Grupo Minerva reabrir mais um frigorífico. Como que estão essas reativações? Conta pra gente. Sem dúvida, vamos dizer, esse que você mencionou, já tem basicamente uma definição de reabertura de unidades aqui no Mato Grosso. Como eu mencionei antes, tem outras empresas, outros empresários também discutindo. Com certeza, vai estar reabrindo várias indústrias, ou mais algumas indústrias, durante os próximos dias. Então, com certeza, vamos dizer, apesar que a gente também tem que ter bastante cautela, não podemos agir na emoção e achar que, vamos dizer, que com esse problema vai ser a bonanza agora dos frigoríficos, né? Vamos dizer, a gente tem um passado que nós não podemos esquecer, onde havia também, vamos dizer, um parque industrial bastante grande, que isso, de certa forma, é favorável para o produtor no primeiro momento. Mas nós temos também que cuidar da saúde dessas indústrias, né? Para que elas tenham uma sobrevivência e para que elas possam honrar com os compromissos, com os produtores, com os fornecedores, né? De uma maneira bem saudável. Então, não é aumentando somente o volume de indústria frigorífica que nós vamos estar resolvendo o problema da pecuária. Acima de tudo, nós temos que ter bastante a responsabilidade nesse sentido. Então, hoje nós temos, das indústrias instaladas hoje no Mato Grosso, nós temos uma capacidade ociosa de aproximadamente 35%. Então, são números, assim, bastante transparentes, podendo ser auditados e conferidos através do Ministério da Agricultura, né? E através do Estado, de todos os dados do Estado. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando está falando assim de reabrir tantas unidades, para saber se tem espaço realmente para isso. Um estudo feito pelo IMEI aponta que 108 municípios, em maio, apresentaram um recuo nos abates. Ô, Luiz, conta para a gente se tem como ter uma perspectiva para junho, já que nós estamos já na segunda quinzena do mês de junho. Tem como saber se os abates vão reduzir neste mês? Conta para a gente. Sem dúvida, Antônio, esses abates vão continuar ainda reduzidos, né? Como eu falei, vamos dizer, muito em função do escoamento da produção, do escoamento da carne, certo? As indústrias estão tendo, de certa forma, uma dificuldade em estar colocando essa carne no mercado interno. Ainda que, vamos dizer, a exportação tenha ajudado bastante, se não fosse a exportação estar firme da maneira que vem sendo firme, nós estaríamos com uma crise bem pior. Então, vamos dizer, graças à exportação, eu tenho amenizado um pouco dessa crise do mercado interno. Apesar de que 75% ou 80% da nossa produção tem um destino com o mercado interno, né? E com essa crise isso tem dificuldade. Com isso vem reduzindo o volume de abate. Mas a gente é bastante otimista, acredito que o país, sem dúvida, vai estar retomando o crescimento, retomando o número de empregos e, com certeza, é uma crise que a gente está atravessando, mas que com um curto espaço de tempo a gente tem condições de estar superando, né? E estar retomando um volume maior de abate nos próximos meses. E aí E aí